o 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 que é isso? Para o último 2 horas, há uns tempos de bombas, e o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei se o que é o que é isso. Olha! Tchau! Tchau! Parade na Paseg River. Eu nunca vi isso antes. Todos os outros estão estão aqui. Olha! 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 Uma das amigas amigas das amigas, é que quando você está aqui, você realmente se lembra quem você realmente é. é que você se lembra para o mundo. É irrelevante para o tempo. É importante para o tempo. E assim como eu amo showbiz e tudo, uma das negativas de tudo é que você realmente faz um egotistical. Porque as pessoas sempre julgando você. E você sempre recebe feedback sobre coisas que realmente não importam. Como como você se olhe. Uma coisa sobre ser natural e organic, que me lembra para o que você gostou de gostar de tudo. E o que eu aprendi a fazer tudo. É que eu aprendi a fazer tudo. Porque mais tarde, eu fui para o Bananáua. Ou algo assim. Bananáua. É só isso. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Então agora eu vou ir para o Bananáua. Porque é lançado para o Ibarra Watches. Que são os melhores relois de todo o país. Então eu estou ansioso. É muito 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 ansioso. Isso é muito ansioso. Eu estou saltando. Isso é 1 km. Ele é bem. Ei, filho. Eu perdi-se a ver como é isso que eu soube. Porque eu estava aqui. Vamos lá para um evento semi formal. Acasando. Oh, nós estamos aqui, finalmente. Vou mudar os ters antes de ir lá. Vamos lá no lugar. I think a look, a tad more presentable. Here it is. Hey, here is the model. So, deto sa the Picasso, ito yung lugar kung saan nangyari yung naganap yung chute namin. Oh, boom! It's really nice maganda talaga dito eh. E eu não estou dizendo assim, porque eu gosto muito de cerveja, mas eu gosto muito de cerveja. Ibarra cerveza, como Ibarra relo. Me again! Instagram, right there. She's amazing, follow her. Bye, love you. Alright, now we gotta go. Oh, look who it is! Marco Labrigoff. Hey, what's up, man? Let's go, let's do it. Let's do it. Um, yeah, can you just grab those? By the way, everyone, this is the host of The Green Mind, Sir Marco Labrigoff. It's gonna get weird. Yeah. I went in the wrong entrance. This is where I appeared a while ago. It's pretty. See, the whole building is like fire, man. And you're like, wow. All of a sudden I saw, you are amazing. Wow, it's Pablo Picasso. It's Pablo Picasso. By the way, we're not supposed to be here. This is like the... At LaGi's entrance. So they're like... Any minute now, we're gonna get kicked out. Someone's Oaks? Hello. They're like, Naliligaw, naliligaw. Naliligaw lang yan. We're going to get kicked out. Then just be... Uh, sir, I don't know where we are. Uh... When you're a foreigner, you can get away with anything. Oh, yeah. This guy's looking at it. Wow, I almost hit a pregnant lady. So we're going to get kicked out. We're going to get kicked out. It's been like, what? How many hours? And we're stopping now at... Where? By the way, we picked up Direct. We got Direct Nikki back here. Where is he? There he is. Hi. Anna, what's up? Good to see you. I haven't seen you in forever. Yo. I was so sad. So good. Look, we're finally YouTubing together. What the heck is in there? Call it a collaboration. We got Anna Rapson on board. One of my favorite YouTubers, by the way. I will link her right here. There. Follow her on YouTube. Anna Rapson. The pretty Russian singer. Right? That's what they call you. Hi, guys. My name's Will, by the way. So. This is the production team. And they just told us that we are English. What is that? Yes. We are Italian. If you guys didn't know, Anna Rapson is the original song of Tagalog. It's like Natalia Moon. But she's the original song. She's the first one. She's the first one. And it's so good. Because I met her. One year ago, when I first came to the Philippines, two years ago, she's like one of the first people I met. And we always talked about, I hope one day we can do YouTube together. And now we're together, right? Yes! So good to see you. So now, what's our project? I don't know. The Green Mind. This? Because we're the Green Mind. Yes. Green Mind. We should have problems in the world. Right? Health is wealth. Yes. Wellness. All that good stuff. So that's what we're doing. At the show, right guys? Right. Because we're going to be all green. Chibok time! The best time of the day! Right, Anna? Oh my God. Nicky, это ты? Или это Мишка? Мишка, как делишки? Хорошо? Ты спать подбираешься уже? НОСБЛИД! 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 There's so many illegal things! It's anti-foggy lights! Anti-foggy! Anti-foggy! You love it! Sorry for my English. No, I love... You live in Australia? Russia, bro! Oh, look at this! My fiesta! Hi! 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 How are you friends? Hey, friends! How are you? Hi! How are you friends? Chach! Chach! Alright! It's more fun in the Philippines, right? Nice! I love it! Thank you! Thanks, man! Where are we? Where we're still, guys? Кезон! Кезон! Quezon? Quezon City? Quezon Provincia? Provincia! Então vamos agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós estamos tão perdido. Nós não temos ideia onde vamos. Mas nós estamos com um bom tempo. É tudo o que é isso, certo? O que é Ana? Você quer cantar? Isabel? O que é isso? O que é isso? Eu vou! Eu vou! O que é isso? O que é isso? O que? Vamos comer Sim Sim Você é de Banaca? Nós somos de UP Diliman Ahhhhhhh UPE! Nós somos de UP Oi, todo mundo! Oi! Eu vou! Eu vou! Eu vou falar tá, eu vou falar! Meu nome é de UP! Eu vou falar pra cá! Oi! Oi! Oh, shit. We're gonna leave. We would continue our drive for the next few minutes, without service, signal, or any sense of direction. Deep in the liblib, we were looking for anyone to ask for directions. And then unexpectedly, we would come across two palaboylaboys who surprisingly recognize me. Wow! Wow! How do you even see me? It's dark! You can't even see! We lost the other car. The crew. Okay, you can follow us. Mga te! How are you? Hello. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Wait, you guys. We're going through Lalo Toe. Where are we going? Gorache Dantje. Ah, Gorache Dantje. What are you doing there? Dantje. 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 Wait, where exactly are we going? Nurture spot. No, Nurture spot. Nurture spot now. Nurture spot now. Nurture spot now. I'm back. You're really doing it. You're really doing it. I'm doing it. I'm doing it. Oh, I'm doing it. Bye. Love you. We found it. Imagine that. Thanks to Will. Only... Will's power did we find it. See, I always knew knowing Salitang Becky would come at a perfect moment when you're lost in the liblib. Right? And then randomly there's five Quebecis walking around and they helped out. How the hell did you even learn this man? He learned Tagalog. No, but Becky language is like kind of complicated too. How did he make his father learn? Yeah, he made his father learn nothing. Babush. 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 Babush.